A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conto contigo, contra os perigos Contra o quebranto de uma paixão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mar é a noite Lembra uma Bahia Ovo de força Marcas do meu guia Conto contigo, contra os perigos Contra o quebranto de uma paixão Deus me perdoe Essa intimidade Jorge me guarde A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL